Tem que falar, tem que falar, tem que falar Boa bola, boa bola Olha o pânico chegando Abriu o jogo, vai vir bola na área Olha o gol, olha o gol GOOOOOOOL Do pânico Quem foi? Entrou, é novo na equipe É um cabeludinho ali, os caras estão falando Ah, ele chegou de última Aqui, 1x0 Com o pânico, 10 minutos Sai errado o goleiro ali Sai errado o goleiro Natan Juninho já me passou a cola aqui Natan não busca ali um contra-ataque Ixi, tá valendo tudo Isso aí, maluco Eu gostei de bola, velho E aí, professor Olha o relógio, professor É, esqueceu o relógio da sua casa Sai, sai, sai Sai, sai Sai, sai, sai Sai, sai, sai Ele deixou um, chutou Ficou fácil pro goleiro GOOOOOOOL De novo a Copa Planalto Empata o jogo Os dois goleiros contribuindo Vai mexendo pra cá 1x1 No apagar das luzes E aí, rapaz Vamos ver qual Vamos ver qual Mostra o que você sabe, meu querido Cavalo, goleiro, Thiago e o batedor Camisa 15 do pânico Tá autorizado, deu uma paradinha E aí, guardou Abre o placar na série 1x0, pânico Thiago, né? Vamos se adiantar Nova Corumbá pra empatar a série Bateu Gol Foi na bola o goleiro da equipe do pânico Mas a bola foi pro gol assim mesmo Segunda série de cobranças Lá vem o gol, bateu, guardou Desloca o goleiro, bola de um lado, goleiro do outro Passa a defesa do goleiro do pânico Pânico Abre o pânico, abre o pânico, bateu Vai gol A próxima perda pra final é a equipe do É uma agilizada na festa Doce No